Ora, meu amigo, saindo de Praia de Santa Rita e indo para Touros, no Marco Zero, da BR-101. Aqui já é Rio Grande do Norte e indo para Touros, Marco Zero, BR-101. Vamos lá? Bom, quase chegando já no Marco Zero. Eu sempre quis vir aqui, mas sempre ia acontecer alguma coisa e eu não conseguia vir. E aí dessa vez eu falei, não, eu vou subir para o Nordeste, pela beira-mar e vou até o Marco Zero da BR-101. Então eu saí lá, eu estava terminando a Estrada Real, o Caminho dos Diamantes. Depois eu fui para a Chapada dos Veadeiros, que eu pensei que era lá em Diamantina. Aí eles ficaram na Bahia. Aí aproveitei e fui lá para a Praia do Atalaia, que é um ponto de apoio. E agora indo para o Marco Zero. Aqui é o final da BR-101, é Rio Grande do Norte. Fica na cidade de Touros. Aqui eu estou começando a chegar no Marco. Tem aqui os tótens, ali tem o letreiro, olha lá, Touros. E embaixo dessa placa Touros, está escrito lá, Marco Zero. Aqui eu já coloquei a minha joaninha para tirar, fazer o marco. Olha lá, esse é o Marco Zero, né, Touros. A minha joaninha. Essa é a famosa placa. Aqui todo mundo põe o adesivo, mas eu não tenho. Então, tudo bem? Aqui é a volta. Esse é o final. Final da BR-101. Não tem nada aqui, só esse marco, esse letreiro aí de Touros. Embaixo está escrito Marco Zero. E só, mais nada. E agora daqui eu estou indo para São Miguel do Gostoso. É uma zébia também bem conhecida e fica bem aqui perto. É só voltar um pouco na 101 e entrar à direita. Então, meu amigo, obrigado por ver meus vídeos. Logo tem um vídeo novo. Sobre São Miguel do Gostoso. E também de tourinhos. Que falam que é o melhor, melhor não, né? É o pôr do sol mais bonito do Nordeste. Então, vamos lá conferir, né? Gratidão, amigo.